E aí, pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o professor mais bonito e mais inteligente de psicologia do nosso site do Psicologia Nova. Você sabe a casa dos concursos na área da psicologia. Vamos trabalhar agora com Alfred Adler. Vamos falar sobre a sua teoria da subjetividade, também um pouco da sua teoria da personalidade. Um sujeito bastante sui gênero. Ele é psicanalista e já foi questão de concurso de outras bancas antes, que nos traz uma teoria de desenvolvimento muito própria para o seu concurso. Então, dá uma olhada aí. PDF aberto. Eu quero que você faça algumas anotações. Primeiramente, antes de nós começarmos, um pequeno xixe, uma pequena brincadeira. Doutor, é realmente acentuado o meu complexo de inferioridade? Claro, isso tem a ver com a teoria de Adler. Afinal de contas, ele trata do complexo de inferioridade. Aliás, se você entender o conjunto básico da sua obra, a sua linha de raciocínio e os conceitos, você, com certeza, não erra qualquer questão desse assunto. Esse aqui é o nosso queridíssimo Alfred Adler. Olha só o olhar de conquistador que ele tem. Ele trabalha com uma abordagem que, claro, nós sabemos que tem a ver com essa história da psicologia individual, mas em alguns materiais que eu peguei dele, alguns livros de teoria da personalidade, alguns artigos, fala-se que ele trabalha com o sistema holístico da psicologia individual, uma visão holística da coisa. Nós vamos ver daqui a pouco o que é isso. Adler nasceu em uma família de classe média em Viena, lá em 1870, e morreu em 1937. Ele era médico, era psicólogo e era austríaco. Ele foi fundador, foi um dos fundadores da Sociedade Psicanalítica de Viena e depois foi seu presidente. Ele era unicarnico em Freud, então, mas não demorou muito para que começasse a desenvolver ideias próprias que divergissem das ideias de Freud. Ele formou, então, o seu próprio grupo e o seu grupo recebeu o nome de Sistema Holístico da Psicologia Individual. Quando era mais jovem que Freud, aliás, por ser mais jovem que Freud, ele era 14 anos mais jovem, ele teve algumas oportunidades, claro, que Freud não teve. Apesar de ter frequentado também o mesmo liceu e tal, apesar de ter bebido na fonte, ele tinha uma visão um pouquinho mais otimista da psicanálise. Questão de concurso, então, Adler era psicanalista. Era psicanalista, sim. Desenvolveu a Psicologia Individual. Toda vez que falarmos em Psicologia Individual, vamos lembrar, então, do Adler, perfeito? Ele vai trabalhar com a sua teoria da personalidade e aqui os pontos principais do seu assunto. Ele tem algumas influências sobre a sua teoria. Por incrível que pareça, seu histórico de vida, claro, é muito importante a ideia dele se superar para conseguir algum tipo de objetivo. E vocês estão me ouvindo falar muito da questão da superação, da inferioridade e da necessidade disso, posto que para Adler é uma força motriz, essa tendência à superação é uma força motriz. Ele vai dizer, nasci franzino, feio, chato, sei lá, torcedor do Flamengo ou de outro time qualquer do Brasil, não gosto de nenhum time de futebol, e consegui me superar, me tornei uma pessoa melhor. É aquela mesma história de Skinner, o próprio Skinner falava sobre isso em algumas colocações dele, em algumas passagens de livro, ah, eu tive uma infância ruim, foi trabalhoso e tal, olha como eu sou fera agora, agora me superei. E atribuindo também isso ao Einstein, apesar de não ser verdade, que ele era um mau aluno em matemática e tal, e virou esse físico todo. Mas, para concurso, a sua influência maior é nesse cara aqui. Ele se impressionou com a história de Theodore Roosevelt, é esse sujeito não muito sociável. Roosevelt cresceu franzino e doente até a adolescência, tal como o próprio Adler. Passou, então, por intensas transformações, chegando a ser um dos, ser o presidente mais jovem dos Estados Unidos, lá em 1901. Adler se impressionou muito com essa história de superação. Perguntava-se se tal potencialidade para a mudança seria característica da personalidade em Roosevelt, ou seria comum à natureza humana. O Adler disse, olha, isso é comum da natureza humana, é preciso ter barreiras e dificuldades para essa superação. Outra grande influência, claro, do Adler era o Freud, sem dúvida nenhuma. Ele andou lado a lado com o Freud no início da sua carreira. Mas, desde cedo, o Adler manifesta uma preocupação biológica para o entendimento da natureza humana. Professor, mas o Freud e o Jung também manifestam essa preocupação biológica e tal desde o início. É verdade. Porém, enquanto Freud enfatiza o sexo, a origem biológica, o sexo, para mover as pessoas, e Jung trabalha com os padrões primitivos de pensamento, Adler vai falar que existe um padrão biológico chamado de interesse social, que vai motivar as pessoas. Revisando aqui, então, rapidamente, para você anotar no seu PDF do Psicologia Nova, anote o seguinte. Há um padrão de influências biológicas, enquanto que para Freud é a questão sexual, certo? Para Adler nós vamos ter esse interesse social. Para Jung, os padrões primitivos de pensamento. Tudo isso, na concepção desses autores, é uma base biológica. E, além do mais, olha, na construção da sua teoria sobre o funcionamento e adoecimento psíquicos e o seu trabalho psicoterapêutico, Adler, não aceitando qualquer determinação pela libido de Freud, considerou inicialmente a busca pela perfeição como um fator motivacional humano. Você vai notar, então, que existe uma força inata, uma força biológica, que todo mundo tem por essa perfeição, por essa superação. Essa força inata nós vamos ver daqui a pouquinho. Guarde aí, então, temos uma influência e uma dissidência da visão freudiana. Ainda falando sobre o nosso Adler, e nós vamos nos alongar ainda por mais uns 20 e poucos minutos, a uma aula só de Adler, temos alguns conceitos fundamentais. Antes de nós falarmos, claro, da força motora da natureza humana na concepção desse sujeito tão bonitinho. Adler discute as três maiores tarefas com que o indivíduo se defronta ao longo da vida. As três tarefas são trabalho, amizade e amor. São três dimensões que constantemente vão levar a questionamento sobre quem nós somos, na dimensão do amor, na dimensão da amizade ou na dimensão do trabalho. O trabalho, bom, o trabalho é o trabalho mesmo. Não tem outra coisa, não tem como explicar melhor do que com a própria palavra. Amizade vai ser amizade e o amor também vai ser o próprio amor. Não tem outra coisa a ser dita aqui, não. Não é um conceito, é uma dimensão. Então, questão de concurso falando que o amor refere-se às relações, é o amor de um modo geral, dificilmente vai estar errado, se estiver tratando do amor também. Todas essas tarefas devem ser vistas à luz do interesse social. Gente, o interesse social é a força motriz. Pois somente a partir deste interesse é que podem ser significados e construídos de modo saudável qualquer tipo de associação e de relação humana. O interesse social, anote no seu material, eu estou de olho, é a base. O interesse social é a base para qualquer desenvolvimento humano. Então, o interesse social consiste em, anote aí também, ajudar a sociedade a alcançar a meta de uma sociedade perfeita. Professor, eu achei que só o indivíduo buscasse essa questão da perfeição, essa auto-perfeição na cabeça do Adler. Sim, o indivíduo também, a sociedade, vai fazer isso em paralelo. Perfeito? Professor, mas é uma psicologia individual? Sim, mas trabalha um pouquinho ali o aspecto social, sem dúvida nenhuma. Se liga aí, para Adler, essa é a verdadeira e inevitável compensação de todas as fraquezas naturais dos seres humanos. Esse interesse social é uma força motriz que faz com que nós superemos, então, as nossas fraquezas. Para Adler, os humanos adotam um estilo de vida predominantemente social. Nós somos sociáveis por natureza. Esse interesse social é inato. Porém, o modo como esse interesse se expressa e desenvolve a personalidade vai depender diretamente das experiências que o sujeito vivenciar. Ele mesmo definiu esse interesse social como o senso de solidariedade humana, a relação de um homem com o outro, a mais ampla colotação do senso de fraternidade na comunidade humana. Por falar nisso, vamos tratar um pouquinho desse assunto. É interessante. Esse interesse social merece um slide próprio. O conceito, então, fundamental, o interesse social, minha gente, corresponde à verdadeira e inevitável compensação pela natural fraqueza dos seres humanos, ele compensa quem nós somos, é quando a luta pela superioridade torna-se socializada. Guarde essa frase. O interesse social é quando a luta pela superioridade torna-se socializada. É o que nos liga à vida em comunidade. É o interesse social. Então, nós temos, naturalmente, uma força interna que faz com que nós busquemos a superação. Vamos falar brevemente sobre isso daqui a pouco. Mas, o interesse social é mais do que isso. O interesse social é uma coisa fantástica. É o Pipoulo Trovão que diz o seguinte, olha, todo mundo vai buscar. Vamos buscar juntos porque nós temos essa natureza de nos juntar em grupos. Somos gregários, Adler acreditava que o interesse social era inato e que o homem era uma criatura social por natureza e não por hábito. Contudo, há semelhança de qualquer outra aptidão natural. Este interesse, essa predisposição inata não vai surgir espontaneamente. É necessário, então, ter uma atuação orientada e treinada. Aí está o papel do terapeuta. Fazer com que esse interesse social se desenvolva. Anote aí, então, o papel de um terapeuta que trabalhe, a partir dessa psicologia individual, é desenvolver o interesse social, que deveria ter surgido de alguma forma, em algum momento da vida, mas que não acabou não dando certo. Esse interesse social motiva o homem a subordinar o interesse pessoal ao bem-estar comum. Anote aí, então, essa frase que ficou até bonita, não é verdade? O interesse social é inato e motiva o homem a subordinar o interesse pessoal ao bem-estar comum. Outra grande contribuição do Adder, além do interesse social no entendimento da personalidade humana, é o seu conceito de self e de self criativo. São dois conceitos. Será que são diferentes? Será que são iguais? Será que houve um erro na tradução? Bom, o self para Adder é um sistema subjetivo altamente personalizado que interpreta e dá sentido às experiências do sujeito. Esse self é responsável por constituir a personalidade humana, na medida em que indica o estilo de resposta mais indicado para cada situação. Ainda que o self não tenha subsídios para indicar tais estilos de resposta, é possível que ele tente criar novos significados. O self vai ser o intermediário que intervém entre os estímulos que agem sobre a pessoa e as respostas que ela vai oferecer. Do outro lado, nós temos o self criativo. Ele está relacionado com o self por ser a mesma coisa. Você vai notar aí. Eu sei que em alguns locais você falou, ah, o self é uma coisa, o self criativo é outra. Não. É a mesma coisa. O que nós estamos dizendo aqui é que o self criativo, o aspecto criativo, é uma característica do self. Todo self é criativo. Professor, o que quer dizer isso? Criativo, que significa que ele é criador. Ele gera interpretações novas. Além disso, o self é unitário. Ele é único. Ele é soberano e consistente na estrutura da personalidade. Esse self criativo é constituído e construído pelo material bruto da hereditariedade, da soma da hereditariedade com as experiências. Anote isso. O self é uma consequência, então, das determinações da hereditariedade em combinação com as experiências ambientais. E ele vai ser um caminho para uma personalidade saudável à medida que supera as estruturas neuróticas. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas eu já adianto aqui. O professor quer dizer, então, que temos pessoas normais e pessoas neuróticas. É verdade. Ao contrário da visão freudiana, que vai dizer que todo mundo, quando é saudável, é neurótico. Aqui nós podemos ter uma saúde sem sermos necessariamente neuróticos. Outro tópico importantíssimo, outra informação importantíssima com relação à teoria da personalidade do nosso queridíssimo Adler é o conceito, minha gente, de estilo de vida. O estilo de vida, como nós podemos ver, corresponde ao princípio do sistema pelo qual a personalidade funciona, é o todo que comanda as partes, é o princípio que explica a singularidade da pessoa, é a forma de viver. Cada pessoa tem um estilo de vida e nós não temos dois estilos de vida iguais. Todos têm o mesmo objetivo, a superioridade. O que motiva o sujeito à busca da superioridade? O que inortece a busca da superioridade? Como nós vimos, o interesse social. A forma pela qual nós vamos buscar isso é denominada estilo de vida. Todos vão ter o mesmo objetivo, a superioridade, mas há inúmeras maneiras de atingi-lo. Toda conduta de uma pessoa tem origem em seu estilo de vida. Este estilo de vida forma-se na infância. Anote no seu material. O estilo de vida forma-se na infância, por volta dos 4 anos de idade. E daí por diante, as experiências são assinaladas e utilizadas de acordo com ele. É uma compensação para determinada inferioridade. Forma singular, formada na infância, que caracteriza um modo como vivemos e fazemos escolhas. Perfeito? Sobre ainda a sua teoria da personalidade, ele vai separar alguns estilos de vida. Como nós sabemos, o estilo de vida coordena o sentido geral do organismo na sua seleção de respostas. Ele é responsável pela coerência global da personalidade do sujeito e determina como este vai enfrentar os três problemas da vida da idade adulta. As relações sociais, o trabalho e o amor. Nós falamos sobre isso. Amor e casamento, viu? Está tudo junto. Por volta dos 4 a 5 anos de idade, o estilo de vida está se formando. E a partir daí, as experiências são assimiladas e utilizadas de acordo com esse estilo de vida único. As atitudes, os sentimentos e as percepções tornam-se fixos e mecanizados a partir dos 4 anos de idade. E segundo Adler, é praticamente impossível que esse estilo mude depois disso. Quando o sujeito lida com esses problemas, pelo interesse social, ele está no lado útil da vida. Quando ele é orientado por interesses pessoais, acima dos interesses sociais, o egoísmo, ele está no lado inútil da vida. Adler escreveu, para propósito dos nossos estudos aqui e do nosso concurso, 4 estilos de vida diferentes. Cada um conceituado em termos de grau de interesse social e atividade. No nosso material, nós temos uma definição maior sobre isso, mas aqui eu apresento para vocês. O tipo A é o tipo dominante. O tipo B, aqui nossos estilos de vida, né? Vamos colocar aqui a legenda que vai ficar até mais fácil. O tipo B é o tipo obtentor. O tipo C é o tipo evitante. E o tipo D é o tipo socialmente útil. Dá uma lida no seu material, porque lá tem a caracterização de cada um desses estilos. Mas, se for para decorar, para guardar mesmo no coração, pelo menos até o dia da prova, guarda essa lista, guarda esse slide e guarda essa relação aí da quantidade de atividades e interesse social. Maravilha? Seguindo aqui, Abder trata do conceito da luta pela superioridade. Lembrando que essa luta pela superioridade é um interesse individual. Quando isso está apenas sendo trabalhado de forma egoísta, há uma defasagem no interesse social. Cuidado! O tipo dinâmico, preponderante, é uma luta pela plena realização de si mesmo. O que é inferioridade? Você já parou para pensar? O que é compensação? Bom, nós sabemos que existe uma inferioridade orgânica, pois Abder diz que cada região do corpo apresenta uma inferioridade básica. Inferioridade essa que existe em virtude da herança ou de alguma anomalia do desenvolvimento. Abder vai além, vai dizer que essa inferioridade depende da ordem de nascimento dentro da família. Então, se você é o segundo filho, terceiro filho, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade do que o primeiro filho. E essa inferioridade tem a ver com a sua própria estrutura física. Se você é criança e olha um adulto de baixo para cima, naturalmente você se sente inferior. Para Abder, é necessário se sentir inferior e compensar corretamente essas inferioridades. A cada momento, então, que o sujeito apresenta essas dificuldades, ele deve desenvolver uma estratégia baseada na busca da sua prioridade e no interesse social para se recompor. Claro que no princípio Adler correlacionava a inferioridade com a feminilidade. Pois é, curiosidade à parte. A compensação ele chamou de protesto masculino. No início da sua obra ele trabalhou com o conceito de protesto masculino. O protesto masculino nada mais era do que a compensação. Os sentimentos de inferioridade decorrem de um senso de imperfeição em alguma esfera da vida. Adler afirmava que os sentimentos de inferioridade não são indícios de anormalidade. São a causa de todo melhoramento na vida humana. Sob condições normais, o sentimento de inferioridade ou um senso de imperfeição é a grande mola propulsora da humanidade. O homem é impulsionado pela necessidade de superar sua inferioridade e arrastado pelo desejo de ser superior. Professor, como que isso cai em concurso? Da seguinte forma, perguntando para você, meu caro concurseiro, se a inferioridade é patológica ou não. Você já sabe, não é patológica. É normal e para Adler é necessária. Adler tinha uma ênfase na singularidade da personalidade e acreditava que a consciência era o centro da personalidade. Para ele, os seres humanos estão conscientes de seus atos, metas e também das suas inferioridades. Além disso, os humanos são capazes de planejar e orientar suas ações com total consciência do seu significado para a sua autorealização. Um exemplo dessa capacidade de planejamento é o conceito de finalismo ficcional. O finalismo de ficção. Adler descobriu a ideia de que o homem é motivado mais pelas expectativas do futuro do que por suas experiências do passado. Esses objetivos de ficção eram para Adler a causa subjetiva dos acontecimentos psicológicos. E Adler identificou a teoria de Freud com o princípio da causalidade e a sua própria teoria com o princípio do finalismo. Só o objetivo final pode explicar a conduta humana. Esse objetivo final pode ser uma ficção, isso é, um ideal impossível de realizar-se, mas que é, não obstante, um estímulo real para o esforço humano e para a explanação última da sua conduta. Adler acreditava, contudo, que a pessoa podia libertar-se da influência dessas ficções. E enfrentar a realidade quando necessário, o que o neurótico é incapaz de fazer. O finalismo ficcional apresenta a base para afirmar que somos mais motivados pelas nossas expectativas de futuro que pelas experiências do passado. E aí vem uma questão de concurso falando. E se esse finalismo ficcional apresentar um objetivo irrealizável? Adler vai dizer, não tem problema. O que importa é que essa pessoa se mova em direção ao futuro. Enquanto o Freud falava da causalidade, o passado influenciando o presente, Adler dizia, o futuro tem mais relevância para o entendimento do presente do que o passado. Sobre o conceito de neurose de normalidade, Adler enfatizava que se de um lado nós temos um sujeito saudável, que é um sujeito com flexibilidade para entender tudo o que está acontecendo, do outro lado nós temos um indivíduo neurótico, que é um indivíduo que é rígido. Ele não consegue compensar a sua inferioridade por ter uma estratégia, um estilo de vida bastante cristalizado e rígido. As neuroses são interpretáveis e de fundamento defensivo, representando supercompensações rígidas das inferioridades percebidas, enquanto que o sujeito é saudável, portanto, tem flexibilidade, o sujeito neurótico tem essa rigidez. As metas do sujeito neurótico são egoístas e centradas no interesse pessoal, ao invés do interesse social. Nessa expectativa de futuro, nós estabelecemos metas e metodologias para alcançarmos objetivos de vida, que são as metas finais. O objetivo de vida de cada indivíduo é influenciado por experiências pessoais, valores, atitudes e personalidade, apesar de nos motivar. Nem sempre é claro e conscientemente escolhido. Cada um desses conjuntos, então, de objetivos de vida podem surgir para nós de forma inconsciente. Esses objetivos formam-se antes do início da infância e permanecem, um tanto obscuros e, em geral, inconscientes. Essas metas finais, mesmo que reais, constituem explicações para a conduta. O papel do terapeuta é entender, portanto, essas metas e dar uma coerência, enfatizando sempre o interesse social. Outro ponto significativo para a formação da personalidade humana é a compreensão do conceito ateleriano de busca de superioridade. Esse conceito apresentou evoluções nessa teoria inicialmente. Afinal de contas, lá nos primórdios da sua teoria, na busca das metas humanas, Adler pressupôs que nós nos motivaríamos através da agressividade. Um conceito contrário à passividade. Aquela visão mais masculinizada também. Logo, logo, ele tomou uma boa surra de toalha molhada e parou com essas frescuras. Depois de um tempo, a busca da superioridade acabou sendo o foco da teoria de Adler. Essa luta é inata, pois se não fosse, nenhuma forma de vida poderia se preservar. Esse conceito de superioridade é a busca de uma completude perfeita. Significa crescimento e não está ligado necessariamente à competição. Adler criou ainda o termo complexo de inferioridade e afirmou que todas as crianças são profundamente afetadas por um sentimento de inferioridade, consequência inevitável do seu tamanho reduzido ao olhar para os adultos e também da sua falta de poder. Observe que para esse autor, a formação da personalidade gira em torno da percepção que o sujeito tem em relação ao seu próprio sentimento de inferioridade. A criança busca necessariamente superar o seu sentimento de inferioridade para se afirmar no mundo. Essa busca de superioridade serve para compensar o sentimento de inferioridade. Na cabeça do Adler, todos nós somos inferiores e buscamos compensar de alguma forma. Esse sentimento é universal e se expressa de forma singular em cada um. Essa busca de superação desse sentimento de inferioridade ocorre de forma contínua. O ciclo de compensação de inferioridade não termina assim. Quando uma inferioridade é satisfeita, outra aparece e motiva o comportamento para a própria solução. Aqui temos então o complexo de inferioridade. Quase terminando então a nossa pequena apresentação sobre Adler. Aí vocês estão vendo ao centro, claro, um Yakult e algumas pessoas já sabem do que nós vamos falar. Se vocês estiverem com o PDF aberto, vai ficar mais claro ainda. O sentimento de inferioridade nasce da infância. E Adler descreveu três razões que predispõem a um estilo de vida defeituoso. Isolamento, falta de interesse social e desenvolvimento de um estilo não operativo, baseado no objetivo real de superioridade pessoal. Então nós temos três fontes que fazem com que as nossas inferioridades sejam maiores. De um lado nós temos crianças com inferioridades orgânicas. E aí tem o material de vocês o seguinte, elas sentem-se naturalmente inadequadas e tendem a se tornar fortemente autocentradas. Nós temos as crianças Yakult, as crianças mimadas, são crianças super protegidas, não desenvolvem um senso social cooperativo. E por último nós temos as crianças negligenciadas ou rejeitadas. Elas tornam-se adultos inseguros e avessos a regras sociais. São três formas então de detonar a educação de qualquer criança e de garantir que elas se tornem inferiores para o resto da vida, caso não haja uma necessidade, uma força, um movimento para essa compensação. Nos três casos, essas razões podem ser minimizadas ou extintas, caso os pais sejam compreensivos e encorajadores para que seus filhos transformem suas fraquezas em força. Galera, terminamos então a nossa apresentação. Espero que vocês tenham gostado, curtido, entendido, principalmente aprendido para nos representar bem na hora da prova. Adler, não é difícil, é muito tranquilo. Agradeço aqui a paciência de vocês. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, no Facebook, no nosso Instagram. Entre também no nosso canal no YouTube. Inscreve-se no nosso canal no YouTube. Procura lá por Psicologia Nova. Nós vamos estar lá prontos para vocês. Um grande abraço para o professor de vocês, com muita felicidade. Superamos esse obstáculo. Tchau, tchau.